Sabenhago fez a apresentação na manhã desta quarta-feira da entrega da moeda solidária. O que é moeda solidária? O próprio Rodolfo Sabenhago explica aqui para o nosso pessoal. Bom dia, Jota. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje o Sabenhago faz a entrega aqui em Sertãozinho, papai, de R$ 15.400 em dinheiro. Papai e também R$ 15.400 para o hospital de câncer. O que é isso? O Sabenhago tem nos caixas um trabalho que se chama moeda solidária. O cliente vem aqui na nossa loja, faz a compra e o troquinho, o arredondamento, o Sabenhago tem que devolver o troco, a gente pergunta para o nosso cliente, você gostaria de doar sua moedinha para a moeda solidária? O cliente que diz que sim, automaticamente esse dinheiro cai no sistema. E a gente vai calculando ele diariamente no prazo de um ano. Então se você pegar essas moedinhas que é abaixo de R$ 1,99, essas moedinhas de R$ 1,05, nós conseguimos num ano arrecadar R$ 494 mil reais que foram distribuídos para duas entidades onde o Sabenhago tem loja, em cada cidade. Então a gente olhando esse montante assim, o Sabenhago fica muito feliz porque quem faz essa doação é os nossos clientes. É os nossos clientes que vêm aqui no caixa, efetua suas compras e deixa a moedinha. O Sabenhago é a única forma de juntar essas moedas e repassar para a entidade. Então acaba sendo uma ação social dos nossos clientes e com o apoio do Sabenhago para ser entregue esse cheque, hoje aqui para a Pai, de R$ 15.400, que no momento de um dezembro, um belo presente de Natal que a Pai vai receber. E tenho certeza que a Luana vai fazer um bom uso desse dinheiro e as pessoas que utilizam a Pai vão ter mais condições de ter melhores condições na vida futura. O valor é o mesmo do ano passado? É maior que o ano passado? Esse ano nós conseguimos adquirir, arrecadar mais. Então é um valor superior do ano passado. Mas o que a gente fica mais feliz é a boa ação dos nossos clientes, que são eles o ponto fundamental para que esses valores cresçam e chegam às entidades tão importantes da nossa cidade. Eu gostaria de agradecer ao Sabenhago e agradecer a todos os consumidores, porque se não fosse ele, esse dinheiro não viria para a Pai. Vai vir num momento ótimo, final de ano, pandemia, tem os décimos terceiros, as férias. Em janeiro a gente tem férias para pagar e estava faltando uma quantia. Então com esse valor já temos para pagar as férias dos funcionários que vêm em janeiro. Hoje, como é que está a situação da Pai? Graças a Deus a situação da Pai está redondinha. A gente não tem nenhuma dívida, a nossa última dívida foi paga o ano passado. Então esse ano está tudo zeradinho. O décimo terceiro já foi pago, está tudo certinho. Um 2021 feliz para vocês. Obrigada igualmente a todos e contribuindo. Nós conversamos com o Rodolfo Sabenhago e também com a Luana Pinhata. O Rodolfo representando a rede de supermercado Sabenhago e a Luana representando a Pai de Sedãozinho.